Quando dizias Havia sempre uma agonia Agora eu queria que tu pudesses voltar Para ficar sempre em minha companhia Corto agora os olhos mais ternos que vi Quando me olhavas Sentia sempre a tua proteção As tuas mãos em meu rosto Eu nunca esqueci O amor que vinha No teu coração Minha mãe Puseste-me ao mundo Minha mãe Teu amor profundo Eu nunca, nunca mais te vou esquecer Tenho em mim dor por te perder Meu coração tem-te lá no fundo Minha mãe Minha mãe Minha mãe Puseste-me ao mundo Minha mãe Minha mãe Minha mãe Teu amor profundo Eu nunca, nunca mais te vou esquecer Tenho em mim Tenho em mim dor por te perder Meu coração tem-te lá no fundo Meu coração tem-te lá no fundo Quando dizias Nunca te vou deixar Meu coração Meu coração sentia sempre uma agonia Agora eu queria Que tu pudesses voltar Para ficar sempre Para ficar sempre Em minha companhia Em minha companhia Corto agora Os olhos mais ternos que vi Quando me olhavam Quando me olhavas Sentia sempre a tua proteção As tuas mãos em meu rosto Eu nunca esqueci O amor que vinha Do teu coração Minha mãe Minha mãe Puseste-me ao mundo Minha mãe Teu amor profundo Eu nunca, nunca mais te vou esquecer Tenho em mim Tem-te dá em mim Tenho em mim dor por te perder Tenho em mim dor porque te perder Tem-te lá no fundo Minha mãe, puseste-me ao mundo Minha mãe, teu amor profundo Eu nunca, nunca mais te vou esquecer Tenho em mim dor por te perder Meu coração tem-te lá no fundo Eu nunca, nunca mais te vou esquecer Tenho em mim dor por te perder Meu coração tem-te lá no fundo Eu nunca, nunca mais te vou esquecer Eu nunca, nunca mais te vou esquecer Eu nunca, nunca mais te vou esquecer Eu nunca, nunca mais te vou esquecer